Você quer eliminar ansiedade, tristeza, raiva, medo, insegurança? Então fica comigo que hoje eu vou falar de um tema que você pode praticar hoje ainda no seu dia para você eliminar qualquer sentimento negativo que você possa estar vivendo hoje. Eu sou Andresa Gonçalves e meu canal fala sobre autoconhecimento, meditação e espiritualidade. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva e se esse vídeo fizer sentido para você compartilhe com outras pessoas que também precisam eliminar medo, ansiedade e tristeza. Ative também o sininho aí das notificações para que toda semana quando eu coloque um vídeo novo você possa ser avisado que tem um novo vídeo aqui no canal. Então vamos falar, como é que você pode eliminar tristeza, raiva, insegurança, ansiedade? Você sabe que qualquer um desses sentimentos impede qualquer crescimento, qualquer resultado que você queira em sua vida. E esses pensamentos, esses sentimentos, eles só acontecem porque você não está no momento presente. É isso aí. Você sente medo porque você cria imagens em sua mente de coisas que nem aconteceram ainda. E quando você está criando essas imagens, é sinal que você não está onde? No momento presente. Porque quando você está aqui, no aqui e agora, no momento presente, você não cria imagens mentais. Você só cria essas imagens mentais quando você está pensando no futuro ou quando você está pensando no passado. E quando você está pensando no passado de forma negativa, você está gerando um sentimento de tristeza ou até mesmo raiva. Então você não soltou esse passado. E a pergunta é, o que que te impede de soltar esse passado? O que que te faz estar apegado a um passado que não está contribuindo em nada na tua vida aqui no momento presente? Raiva, dor, vitimização, são perguntas que quando você se questiona e usa a meditação como ferramenta, a resposta vem. Essa resposta está dentro de você. E se você usar essa resposta, se você aplicar, você muda a sua vida no mesmo instante. E a mesma coisa com o futuro. O que que te faz estar lá no futuro? Porque quando você cria imagens do futuro e não projetando o futuro, mas sim imaginando coisas que nem vão acontecer. E geralmente as pessoas imaginam coisas que geram medo, que geram ansiedade. Do que que você está fugindo no presente? Essas perguntas estão dentro, as respostas estão dentro de você. E quando você usa a meditação como ferramenta para crescimento, para elevação espiritual, para conexão com Deus, com o Espírito Santo, com a centelha divina, você tem as respostas. As respostas não estão fora de você. As respostas estão dentro de você. Só que as pessoas passam muito tempo ocupadas com coisas que não fazem sentido para a vida delas. Porque elas querem preencher um espaço. E se você olhar para esse vazio, que talvez você tenha medo de olhar, você descobre as respostas. Se você hoje não tem a vida que você quer, o relacionamento que você quer, se você começar a aplicar a meditação, se você começar a sentar e meditar, se tornar um observador dos teus pensamentos, dos teus comportamentos e sentimentos, você encontra os padrões que te condicionam a agir assim. E quando você encontra esses padrões, você muda. Porque você, você, presta bem atenção, você é o senhor da sua vida. Se você, como assim o senhor da sua vida? Que eu quero dizer assim, se você tem um condicionamento, é porque alguma pessoa te condicionou a pensar e agir daquela maneira. Seja pai, mãe, ou na escola, ou se você viu e achou que aquilo era assim e não se questionou, você pode mudar isso através da meditação, quando você se questiona. E aí você deixa a resposta vir, vir de dentro de você, da tua conexão. Aí com o Espírito Santo, com a centelha divina, as respostas fluem da consciência una, o que você quiser chamar, mas elas estão todas aí dentro de você. E você só consegue essas respostas quando você entra em silêncio mental. E a meditação usada de forma correta, ela faz com que você entre nesse silêncio mental. Tem vários, né? N tipos de meditação. Mas a principal meditação e a correta é aquela que faz com que você entre em silêncio. Em silêncio, que você não se agarre aos seus pensamentos. Que os pensamentos passem por você e você não fica agarrado a eles, querendo uma solução, ou se questionando, ou se vitimizando. Enfim, qualquer coisa que você pense, o pensamento vem e você se agarrou. Então você solta esse pensamento. Quando você solta, você começa a praticar a observação. E quando você se torna um observador, você começa a levar isso para todas as tuas ações no teu dia a dia. Você começa, cada coisa que você está fazendo, você começa a se auto-observar. Você se torna um observador. E o mais interessante, quando você se torna um observador, é que você entende aquilo que você precisa mudar. Qual é o pensamento que você tem que te impede de crescer, de eliminar a raiva, de eliminar o perdão. De se sentir feliz. Porque a meditação, ela faz com que você fique no momento presente. E quando você está no momento presente, não existe medo. Ou aqui e agora, não existe medo. Não existe tristeza. E você só pode mudar o teu futuro, ou reconstruir um novo passado, se você estiver aqui no agora. Enquanto você não estiver no agora, você não pode fazer nada. Porque você só pode mudar uma ação, uma maneira de pensar, um comportamento aqui. E quando você muda essa maneira de pensar, aqui, nesse exato momento, você começa a ter resultados diferentes no teu futuro. E não pense que você está aqui para sofrer, para ser infeliz, para viver com raiva. Não. Você está aqui, nesse momento, para ser feliz. Para ser alegre. E para ter qualquer resultado, para acelerar qualquer resultado na sua vida, você tem que viver com alegria. Você tem que viver com satisfação, com gratidão. Agora, você não vai encontrar alegria e satisfação num momento que não existe ainda, que é o futuro. Você pode olhar para o passado e olhar para as coisas boas que você viveu, para usar esse momento passado como gratidão. E para as coisas ruins que aconteceram, não adianta olhar para trás e se vitimizar. Você só tem que olhar para trás e reconhecer os erros. E não se apegar, não se identificar com esses erros. Foram erros e, a partir disso, você olha como observador e você muda isso para passos aqui no presente, para você não repetir os mesmos erros. E aí, você começa a encontrar o quê? A alegria e a satisfação. E, principalmente, gente, as respostas que você busca em sua vida, elas estão dentro de você. E a meditação faz isso, faz com que você encontre. Então, a minha dica final aqui para você, para esse vídeo não ficar muito longo hoje. Comece a praticar a meditação. Comece a silenciar a sua mente. Como é que você pode silenciar a sua mente? Não pegue meditação para relaxar. Não pegue meditação para limpar o subconsciente. Pratique a meditação como silêncio mental. Hoje, observe os seus pensamentos. Pegue cinco minutinhos do teu precioso dia, do precioso tempo, que todo o tempo é precioso para todas as pessoas. Mas, pegue cinco minutinhos do teu dia. Senta. Respira profundamente. Puxa umas respirações profundas. Conecta. Se conecta com a tua respiração. Acalma o teu corpo. Experimente ficar em silêncio cinco minutos. Lembrando que ficar em silêncio não é parar de pensar. Você nunca vai conseguir parar de pensar. Mas, quer dizer que os pensamentos vão chegar e você deixa eles passarem. Você não se apega a eles. Vai vir uma lembrança, vai vir um pensamento, porque a tua mente ela não para. Então, se você é uma pessoa muito ansiosa, muito agitada, vão ter milhões de pensamentos. Então, você deixa esses pensamentos passarem. Você não se apega. Pega o teu celular, bota ali o tempinho de cinco minutos. Bota para despertar cinco minutos depois. E comece a deixar os pensamentos passarem. Se você se pegou, né? Se um pensamento passou e você começou a pensar naquele pensamento, quando você se der por conta, recomece de novo. E aí, você vai treinando. Não espere que você vá ficar em silêncio cinco minutos direto. A não ser que você já seja um praticante de meditação. Agora, se você não é, se você é iniciante, pode ter certeza que você vai ficar até inquieto nesses cinco minutos. Você vai ficar ansioso. E aí, é que está a questão da observação. Você tem que se questionar. Depois que você terminar a meditação, o porquê que você fica ansioso? O que te faz não ficar cinco minutos parado, olhando para você, observando o teu corpo, os teus pensamentos? São respostas que você vai encontrar com a meditação. Tenho certeza disso, porque eu aplico a meditação na minha vida há mais de cinco anos. Chegou um momento na minha vida que eu entendi assim, não adianta mais um livro, não adianta mais um curso. Não que você não tenha que fazer curso, você tem que sim, para expandir a consciência, ler. Só que o problema é que quando a gente quer encontrar as respostas fora de nós. Ah, esse livro vai ter todas as respostas que eu preciso para curar a minha ansiedade, para curar a minha depressão, para parar de me vitimizar, de sofrer. Não! Não vai estar lá no livro. O livro vai te ajudar a expandir a consciência, o curso vai te ajudar a expandir a consciência, mas a resposta que você precisa, ninguém vai dar para você. Não é um curso, não é um livro. O livro e o curso vão te ajudar a expandir a consciência. Mas você vai encontrar a resposta que você quer para tudo dentro de você. Se você meditar de forma correta, você vai encontrar todas as respostas dentro de você.